O Criador Merece respeito Por ter criado O modo supremo Quando me deseja Viva com medo Albedo Eu que ajudei A criar esse relógio E ele que veio do lado de um menino otário Que não sabe se controlar E o que vai dar Eu virei você não acredito Me entregue logo esse relógio maldito Sabe que eu sou um inimigo Não gosto de conversar contigo O modo supremo criei Olha o que eu me tornei Sabe que eu vou da minha vida Pra comer batata frita O Criador Merece respeito Por ter criado O modo supremo Quando me vê Você já fica com medo Albedo Albedo O Criador Merece respeito Por ter criado O modo supremo Quando me vê Você já fica com medo Albedo Forma suprema Você não aguenta Então vem e me perda Eu sempre tô ganhando Um gênio calvaniano Forma suprema Você não aguenta Então vem e me perda Eu sempre tô ganhando Um gênio calvaniano Criador 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 Então vem e me perda 96